Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos ao final desta leitura maravilhosa, Fazendo as Padas com o Corpo, um livro que me ensinou bastante e que me surpreendeu, eu não imaginava que seria um livro tão bom. E o que vocês acharam? Gostaram de acompanhar? Neste vídeo eu vou dividir com vocês a parte final do livro, os capítulos 9 e 10. O capítulo 9 já começa com uma pergunta que eu achei extremamente importante e que me levou a reflexões muito necessárias. Para que serve um corpo perfeito? Por que você quer ter um corpo perfeito? E perfeito aqui seria, entre aspas, um corpo conforme os padrões atuais de beleza. O que um corpo, segundo os padrões, faz que um corpo comum não faz? Para que serve o nosso corpo? O corpo é nossa morada, é o nosso meio de viver, é o nosso meio de fazer o que gostamos. Você não precisa ter um corpo perfeito para fazer o que gosta. A função do nosso corpo não é ser uma vitrine para agradar outros olhos ou chamar a atenção. Nós não estamos participando de um concurso de beleza. Portanto, não precisamos nos adequar a um padrão que não considera a nossa genética, nossa história, nossa idade, nossos problemas de saúde. Danem-se os estilistas que só usam modelos magras e altos nos desfiles. Danem-se a publicidade que só valoriza magras e brancas. Danem-se as lojas que não têm manequins com tamanhos reais. Danem-se os sites de fofoca que publicam todos os dias matérias superficiais como fulana exibe um corpo perfeito, fulana exibe quilinhos a mais ou fulana exibe celulite. Danem-se as revistas de dieta, de malhação, de moda e de comportamento que transformam as mulheres em objetos padronizados. Danem-se as editoras que só usam um tipo de corpo nas capas de revistas para vender mais. Por isso, não é errado nem humilhante ter o corpo que você tem. Todos nós somos únicos e o nosso corpo reflete nossa singularidade. Então, qual é o melhor tipo de corpo que existe? O melhor corpo que existe é o que você tem hoje. É o que tem as marcas da sua história, da sua trajetória, do tempo que você já passou nessa terra. O melhor corpo é o que te permite viver, correr atrás dos seus sonhos, abraçar os seus queridos. Esse é o melhor tipo de corpo que existe. Eu vi uma frase no Instagram da página Contente Você, que diz o seguinte, Você vai passar o que podem ser os melhores dias da sua vida odiando o seu corpo. Apenas para no futuro querê-lo de volta. Rompa o ciclo, aproveite hoje. Já pensou? Mais pra frente você vai sentir falta do corpo que você tem hoje. E se o seu corpo ou sua mente está doente, cuide de você com amor. Se você não se sente confortável com o seu corpo, alimente-se de coisas que vão te trazer saúde. Movimente-se, descanse. Não esqueça de nutrir o seu lado espiritual. Beba água e faça tudo isso com equilíbrio, com alegria, como alguém que está cuidando do melhor amigo. Sem peso, sem cobranças, porque tudo isso reflete em nossa saúde mental. Comer de forma adequada não está relacionado apenas à manutenção da saúde, mas também a um comportamento flexível e que traga satisfação. Para alcançar essa plenitude de respeitarmos e amarmos o nosso corpo, precisamos aprender algo com os budistas. Você sabe o que é autocompaixão? Eu não estou falando de autopiedade ou comiseração. Autocompaixão é um conceito presente na psicologia, cuja origem é a filosofia budista. De forma bem geral, autocompaixão é se tratar como você trataria um amigo. Sabe aquela conversa que a gente produz dentro da nossa cabeça? Aquele diálogo interno que a gente tem e que ninguém escuta? Como é esta conversa? Ela é violenta? É dessa forma que você conversa na sua cabeça que você trataria um amigo? Como você lida com os seus amigos quando eles falham ou quando eles não atingem as suas expectativas? Ou quando eles fazem algo que você não gosta? Tenha a mesma paciência e amor com você. E para aprender mais sobre autocompaixão, eu indico o livro Autocompaixão, Pare de se Torturar e Deixe a Insegurança para Trás, da autora Cristine Neff. Wesley fez a resenha aqui no canal e você pode assistir. E se você quiser adquirir este livro ou qualquer outro livro, nós vamos deixar aqui o link da Amazon. E comprando qualquer coisa por este link, você ajuda o nosso canal e nós ficamos muito gratos. Precisamos parar de nos comparar aos outros e desenvolver a autoaceitação, o autorrespeito, a autocompaixão e o amor próprio. Parece que nossa vida é uma jornada em busca do corpo dos outros. Ah, eu queria a bunda de fulana, as pernas da cicrana, o rosto da beltrana. Pensar dessa forma só traz mais frustração. Além de que nós olhamos para as pessoas como pedaços de corpo e não como uma pessoa por completo. Queira ser você. Sabe como vai aprender a gostar do seu corpo? Somente no momento em que aceitá-lo como ele é. Quando voltar a ocupar seu corpo e começar a sentir que ele é o seu lugar no mundo, que é o seu espaço, que é único e lindo, você vai aprender a respeitá-lo. Não espere perder sei lá quantos quilos para começar a cuidar bem de si mesma. A primeira mudança precisa acontecer na sua cabeça. E o capítulo 10 é sobre amar e respeitar o seu corpo. E novamente, Diana volta a falar sobre autocompaixão. A autocompaixão envolve também algo que nós chamamos de humanidade compartilhada. Isso acontece quando nós reconhecemos que não somos perfeitos e que está tudo bem. Que as outras pessoas também se sentem assim. Nós sentimos insegurança, sentimos medo, somos frágeis. Assim como qualquer outro ser humano, nós compartilhamos os mesmos sentimentos. Não rejeitar os sentimentos desconfortáveis é navegar por toda a imensidão da experiência humana. Você não precisa mudar o seu corpo, você não precisa se encaixar em nenhum padrão. Se hoje o seu corpo não está confortável para você, se ele não lhe permite fazer as coisas que você deseja, talvez seja necessário tratá-lo melhor. Respeitar seu corpo significa respeitar sua genética, sua composição corporal, sua estrutura óssea e muscular e forma do seu corpo. Cuidar do corpo não é emagrecer, é cuidar da saúde e do bem-estar. Cuidar-se não é ter um corpo bonito para mostrar para os outros, mas para ter um corpo confortável para você morar. Sua única preocupação deve ser com seu bem-estar físico, mental e emocional. O que importa não é o olhar alheio, o que outras pessoas vão pensar sobre nossa aparência e sim se nós temos saúde, se nós nos sentimos confortáveis. Já pensou em quantas coisas desconfortáveis você se submete para tentar se adequar a esse padrão? Quantas roupas ou calçados desconfortáveis você usa só para parecer bela para os outros? E o pior, será que você tem colocado até mesmo sua saúde em risco se submetendo a procedimentos estéticos que visam a uniformidade e anulam sua essência? A troco de quê? Será que vale a pena? Precisamos entender que não há problema algum em estar fora do padrão, que nosso corpo não define o nosso valor como ser humano, que o peso é uma característica como qualquer outra e principalmente que não temos que nos sentir menos dignas, menos merecedoras de amor e menos importantes por causa do tamanho da nossa calça jeans. Quando escolhemos focar em saúde física, emocional e espiritual e nos libertarmos do apego ao padrão da aparência, influenciamos outras mulheres a fazerem o mesmo. Ao nos libertarmos, libertamos outras mulheres. Uma amiga minha usa o cabelo natural dela, que é ondulado, e meu cabelo quando era criança era bem lisinho. Aí depois da adolescência encheu de algumas ondas e eu comecei a detestar essas ondas, passar a chapinha, absorvi a mentalidade de que o cabelo tinha que ser sem frizz, sem ondas, perfeito para ser bonito. Ao perceber a naturalidade e beleza do cabelo da minha amiga, com frizz, baby hair, eu mudei o meu conceito de beleza. Comecei a tentar usar o meu cabelo com ondas e eu gostei. Outro exemplo foi a minha mãe. Ela lutava para aceitar os fios brancos precoces, até que conseguiu assumir e desde então recebe muitos elogios de outras mulheres. É esta coragem que nós precisamos ter. A coragem de sermos imperfeitos. A coragem de rompermos com esses padrões estabelecidos, de não termos vergonha de ser quem somos. O filme da Barbie lançado em 2023 me levou a reflexões valiosas e me fez pensar que está tudo bem não sermos perfeitas, boas em tudo. Nós não vivemos num mundo encantado da Barbie-lândia. Se você assistiu o filme, ou se ainda vai assistir, vai entender. Nós vivemos num mundo real. A vida real é difícil. São muitas vozes tentando definir a vida da mulher, o que temos que vestir, como devemos nos portar, como o nosso cabelo deve ser, que tipo de corpo feminino é o ideal. E para viver bem, nós precisamos ter ousadia para ignorar essas vozes. Ter segurança em assumir o nosso próprio conceito de beleza e seguir focando no que realmente importa, que é a nossa saúde mental. Eu acredito sim que a próxima revolução feminina vai começar a acontecer quando deixarmos de ser escravas de padrões, superarmos a vergonha e nos aceitarmos como somos. É uma revolução silenciosa que será feita dentro de casa, diante do espelho e no nosso coração. E ela vai explodir quando passarmos a exercitar a autocompaixão e a entender que somos perfeitamente imperfeitas, lindamente imperfeitas. Vamos lá, meninas. Vamos cuidar da nossa saúde, vamos vestir roupas confortáveis, vamos comer o que gostamos, vamos ousar, respeitar e amar o corpo que nós temos. Comece hoje. Preste atenção nas coisas negativas e pejorativas que você fala sobre si mesma. Comece a ter autocompaixão. Se trate com amor e comece também a reparar se você critica, ainda que silenciosamente, a aparência de outras pessoas. Abandone este hábito. Ninguém muda pelo ódio. Só mudamos pelo amor, pela compreensão, pelo carinho e pela autocompaixão. E se o amor cura, direcione o que sente por outras pessoas para você também. Trate seu corpo como seu melhor amigo. Todos os seus amigos têm defeitos e você gosta deles mesmo assim. Você releva as chatices, as manias, as imperfeições. Adora estar ao lado deles nos momentos bons e ruins. Permita-se nutrir esse mesmo sentimento por você. Não deixe para ser feliz quando emagrecer ou quando mudar a sua aparência. Seja feliz no seu corpo de hoje. Sinta-se confortável sendo quem você é. Você não precisa mudar para ser feliz. Só precisa se aceitar e se respeitar. Muito obrigada por acompanhar essa leitura. Se foi útil para você, deixe seu comentário. É muito bom ler o que vocês pensam. Eu espero que este livro tenha deixado marcas em você. Marcas que te motive a respeitar o seu corpo. A respeitar a sua singularidade. A respeitar também a singularidade alheia. Compartilhe com seus amigos. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu. E não se esqueça. Ninguém, ninguém pode te dizer como o seu corpo deve ser. E não se esqueça.